Sempre multiplicando alegria Pra toda família, todo dia É bom estar com você SBT, compartilha É mais que dividir Compartilha É mais que somar É multiplicar SBT, quem compartilha, multiplica Hoje, tô totalmente à vontade Multiplicando felicidade Porque eu tô com você SBT, compartilha É mais que dividir Compartilha É mais que somar É multiplicar Sempre multiplicando alegria Pra toda família, todo dia É bom estar com você SBT, compartilha É mais que dividir Compartilha Compartilha É mais que somar É multiplicar 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 É multiplicar